Música O? Zeb KAF York Um processo de burnt Hammnd Coloca um H&M Critta E pra rimar tem que ser bom Na improvisação E o puto é campeão E o puto é campeão E pra rimar tem que ser bom Na improvisação E o puto é campeão E o puto é campeão E o puto é campeão E vem no ou, 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 ou Rima puto carai Rima puto carai Rima pra caralho puto Rima para caralho Puto 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 Eu já sei que tudo tem um preço Mas campeão, sinto-me sempre que apareço Então entendo que eu já venho Com os meus planos Porque somos nós que o movimento sustentamos Então entendo que é assim como os estouros Porque sustentamos o movimento Mesmo com poucos Então entendo que é assim que eu entro com tudo Porque por vezes o pouco Pode-se tornar profundo e tudo Então entendo que é o apelo Pode-se tornar profundo e tudo tipo o cubo de gelo Então entendo que é assim que eu já encaixo Porque o bezo está por fora Mas no cabeça está por baixo Então entendo que é assim que eu não sou o otário Só que no improviso eu descobri o contrário Então entendo que é assim que eu mando bem Vocês conhecem pessoas que não conhecem mais ninguém Ou melhor, enganei-me, mas é com ardor Eu estava a querer dizer que vocês conhecem melhor O meu interior Com muitas pessoas que eu conheço há muitos anos Mas sinceramente a esses gajos nem se chamam mais Porque é assim que eu já estou isento Já passei momentos em discotecas Mas isso são momentos E isso sinceramente nunca foi um passatempo Porque isto é hipótese E é assim que eu passo o tempo Desta forma já sei que não me transtorno Eu virei um óculos prime da forma que o puto se transforma O puto se transforma Então é mecânico Entendo que é assim que o meu rap é sempre orgânico Instantâneo que é assim do tipo Que é puré E eu mando a minha rima e posso dizer que é sempre com fé É sempre com fé E eu já sei que sou profundo Porque eu sei que Deus em 24 horas muda tudo Muda tudo E já sei que eu sou insano Muda tudo em 24 horas Mas eu espero um ano se for preciso Então eu já sei que sou fresco Mas eu espero um ano se for preciso Dez Porque é assim que já sabes Estás mesmo a interar Fiquei mesmo feliz por ti Meu mano peculiar Eu já sei que é Mesmo agora assim Já sei que já tinhas tentado o ano passado Martim Por isso entendo que é assim que agora E hoje a parte da loiça Quero dizer que este ano serviu Falta uma coisa Então entendo que é assim que matamos esses oito Patada para o ano Vamos estarem lá nossos dois Mas é assim que já sabes Agora que eu já fodo E para terminar Espero que esquejamos lá todos Mas então entendo que é assim Com esses gays Porque se foda a Red Bull O universo é muito mais Sim E aí E aí E aí E aí E aí